É isso, animação total. Eu sei que tem gente aí mais de idade do que eu, que não suporta brincadeira, que não gosta de conversa fiada. Pois é, então vai ter que assistir outro vídeo. Hoje é animação total aqui dentro do carro. Olha aí, o gibso tá aqui. Eu tô falando pra você que esse gibso mora na obra. É esse, é o Donizete lá na Parque do Barbado. Essa vida aqui, eu sei qual é. Essa eu tô aqui. Do outro lado, não sei, não conheço, nunca ouvi falar quem foi e voltou pra contar. Para de falar em livuzia, Nelly. Olha aí a obra. A câmera tá aí fora, você vê tudo em qualidade 4K a 60 frames. O que tem de melhor pro amigo e amiga do canal. Saindo aqui da calçada, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos. Dia 3 de setembro. Já tá bem aí, 7 de setembro. Olha aí. O viaduto do VLT, que vai ser totalmente arrebentado aí em cima. Vamos pegar à direita aqui. Pegar a Palmeira e o Paz de Barros pra você que quer saber como sair da Fernando Correia e ir até a ponte do Atalaia. Nós vamos mostrar esse pequeno trecho. Um bom domingo, um bom final de semana a você, querido, querida amiga do canal. Essa é a Palmeira e o Paz de Barros. Essa região aqui é a região... Eu não sei dizer ao certo se é Santa Terezinha, é mais na frente. Eu morava ali à frente, à direita, no Parque Geórgia. Mas tá bom. Eu vou ver se lembro, aí eu coloco no rodapé do vídeo. Seja muito bem-vindo a Cuiabá, seja muito bem-vindo ao Canal de Obras. Mato Grosso no ar. É claro que hoje nós estamos no carro. E vamos mostrar nesse domingo também. Você vai assistir. Se já não assistiu, uma pequena live que nós faremos nesse domingo agora. Estou a caminho no acesso à ponte do Atalaia. Equipe da Loturfo trabalhando até domingo. Vocês vejam que maravilha. Então vamos seguir. Atentem. No tempo, não marquei o tempo, mas são 9 horas e 44 minutos da manhã. Vamos dizer que tem um minuto que nós saímos de lá. Da Fernando Correia. Já, já a gente chega. Olha, nós temos novidades. O governo do estado, juntamente com a bancada nacional do estado, senadores e deputados, tiveram com o Renan Filho, lá no Ministério dos Transportes, alocando verbas, dinheiro, para o lote 2 do contorno norte, ou do Rodoanel de Cuiabá. Nós não sabemos se esse lote 1, não. O 1 é o norte, é o que está sendo feito. Os 21,5 km. Os outros 30 km, que é lá da Sinuílo, até onde está o começo das obras do contorno norte, que é na 251, são 30 km. Esse valor é que está faltando. A contrapartida do governo federal. Então, o Mauro Mendes, com os deputados e senadores de Mato Grosso, já estiveram com o Renan. E eles têm, assim, uma boa perspectiva que o dinheiro seja liberado para começar esse ano ainda as obras, tá bom? A caminho da ponte do Atalaia. São muitas obras do estado de Mato Grosso. A maioria das obras que a gente acompanha, claro, temos obras do município de Cuiabá, contorno leste, que na verdade são 3, 4, 5 obras em uma só, por conta da extensão de 17,5 km. Então, tem vários pontos em obras. É uma grande obra. E com as suas dificuldades, desapropriações, é complicado. E tem que aproveitar agora, que é época de seca ainda. Daqui a pouco começam as primeiras chuvas. Meio de outubro em diante, complica. Então, a gente segue já chegando perto do acesso à ponte do Atalaia. Nós estamos na Palminha, o Par de Barros. Aqui à esquerda entra para o bairro Parque Cuiabá, à direita para o Parque Atalaia, tá? Aqui à direita. Mas nós vamos entrar na entrada principal, entrar na entrada, hein? Aí sim, a redundância. Vamos entrar à direita, na próxima avenida, que é a Avenida P de Pato. E, claro, deve ser renomeada para algum figurão aí. Infelizmente, figurão de pôr que morre, né? As pessoas têm que ser homenageadas em vida, não é não? Eu penso assim, a música de Nelson Gonçalves. Mande flores. Alguém que souber aí, canta um pedaço. Felicidade, hoje é domingo, dia 3 de setembro de 2023. Aqui à direita. Olha a placa aí, ó. Em azul. Nós vamos virar à direita. E aqui é a Avenida P de Pato, né? Vão dar uma geral nessa avenida. Já pensou? Iluminação no canteiro central não tem nada. Está jogada para as cobras, como diria meu pai Honório Barbeiro, lá de Pochorel. Um abraço a todos os conterrâneos aí de Pochorel, minha cidade de Natal. E, claro, também sou conterrâneo lá dos palmeirenses, lá na Bahia. Não é o palmeirense de São Paulo, não. É da cidade de Palmeiras, na Bahia. Região da Chapada Diamantina. Andaraí, Bucujê. Diamantina. Toda aquela região bonita da Chapada Diamantina. Um abraço a esse povo querido aí da Bahia, aí do sul do país, do norte, do nordeste, do centro-oeste. Alegria total. O pessoal fechou a rua, um de cada lado, não decide. Quem anda mais devagar, a gente não está de correria. A gente não pode ocupar duas pistas passeando, né, amigos e amigas. Tomar 40 por hora. Aí é difícil. Louco para chegar e já fazer a live para o amigo e amiga aí e você acompanha. Era 9h44, 9h48. Quatro minutos já estão chegando. A partir de aqui. A partir daqui. Olha aí o mercado. O baratinho. 3,666. 0,3. 0,9. A obra começa aqui. Já começam as obras de acesso. Olha as estacas aí. A câmera está aí fora, você vê tudo em qualidade de 4K a 60 frames. O que tem de melhor para o amigo e amiga do canal. Eles começaram aqui dando uma rapadinha, né, aquele acabamento. Mas era para os caminhões passarem. Hoje não tem caminhão trazendo o material que é o cascalho, né. Hoje é só o equipamento que está fazendo a compactação e trabalhando o material que foi trazido ontem. Olha, mais de 120 carretas diárias. É, vocês reparem não. É carro para aguentar isso aqui, tem que ser esse, né. Porque se você colocar alguma coisa que não aguentou ainda, acaba desmoronando tudo. Esse aqui já afrouxou tudo o que tinha que afrouxar. Segura, amigos e amigas do canal. Pessoal que está desanimado, é melhor nem assistir, tá bom. Porque eu conheço só essa vida, eu já falei não sei quantas vezes, né, não. Tem que aproveitar, não tem como reclamar. Eu sei que não é fácil, uma hora está adoecido, as coisas andam para trás. E como andam, né, é de vez em quando que a gente dá um trubicão para frente. Mas não pode desanimar, porque aí lascou de vez. Eu conheço só essa vida. O pessoal prega, prega para mim e fala, Nélio, mas olha lá, né. Olha, eu não duvido não. Eu não duvido do além, terra, de maneira alguma. Muito menos, né, duvidar do Criador. Agora, acreditar no tudo que dizem por aí, eu não acredito não. Essa vida aqui, eu sei qual é. Essa eu estou aqui. Do outro lado, não sei, não conheço, nunca ouvi falar quem foi e voltou para contar. Para de falar em livuzia, Nélio, olha aí a obra. E você está andando. Já passamos por galeria, já estamos chegando do Vanderlei da reciclagem. Está aí o rolo carneiro do amigo Gilberto. Eu estou jogando o Gilberto, porque ele está com o Liu Gong zerado. Vejam aí, amigos e amigas do canal. Olha aí. Vamos chegar perto, sem atrapalhar. Aí ele bate fundo mesmo, hein. Como disse o Gilberto. Ele bate fundo esse rolo. É, esses buraquinhos aí, eu vou dar uma aproximada, ele bate fundo. Não é não? Vamos procurar uma posição? Olha aí, já estão aterrando. Já estão compactando aqui na... Olha, olha que coisa linda aqui, rapaz. Mas o Vanderlei me arruma cada uma. É domingo, amigo, amigo. Olha aí quem está aí na entrada. Epa, jogou poeira nessa peruca. Olha, né, ele bebeu de maneira alguma. Mais de seis anos, graças a Deus. Então, já estão compactando aqui o pé dessa galeria. Vamos bater de frente para o sol. Vamos fazer um vídeo completo aqui com esse carro velho. Hoje é domingo. Antigamente falava pé de cachimbo. É isso, animação total. Eu sei que tem gente aí mais de idade do que eu. Que não suporta brincadeira. Que não gosta de conversa fiada. Pois é, então vai ter que assistir outro vídeo. Hoje é animação total aqui dentro do carro. Mostrando... Olha que maravilha. Aqui só está borrachão, amigos e amigas do canal. Vejam que maravilha. Olha aí, o Gibso está aqui. Eu estou falando para você que esse Gibso mora na obra. É esse, é o Donizete lá na Parque do Barbado. Está aí a equipe da Lotufo, caminhão de abastecimento. O carro do Gibso é esse preto aqui, ó. Olha aqui onde a gente mostrou ontem. Está vendo aí essa tela aí, ó? Essa manta. Já chegando perto, em cima, hein? Como trabalhou... O lado de cá não tinha nada na live de ontem, ó. O lado de cá não tinha nada. Já está aterrado também. Olha aí. Mas, ó, parece brincadeira. Patrolinha desembarcou da sua máquina. A sua 140K. Cate. Né? Nós estamos mostrando aí, de dentro do carro, os trabalhos... Os trabalhos da Lotufo Engenharia. Já chegou na ponte. Olha aí, eu não posso imaginar outra coisa. Olha aí. Olha a ponte aí na frente. Gente do céu. Está de parabéns a equipe da Lotufo, comandada pelo amigo... Gilson. Não baixa. Vou mostrar até ali. Olha aí, equipe. Chegando na ponte do Atalaya, eu não falei para vocês? Graças a Deus. Olha o Liu Gong aí. Olha o Liu Gong. Mas, gente do céu, não dá 100 metros. Não dá 100 metros. Vamos fazer a live? Olha, desculpa aí quem está assistindo, que não tem paciência, com empolgação, com alegria, com vida, com as obras. Então, infelizmente, aqui o clima é outro. Graças a Deus. Eu tenho procurado aproveitar cada dia, amigos e amigas. Hoje é um dia de reflexão para quem está descansando. E o que o canal quer trazer é coisa boa. Coisa ruim, a gente deixa para lá. Porque a pré-ocupação, pré, você ocupa antes da hora. Não adianta nada, não leva nada. Só dá dor de cabeça. Passamos de baixo da ponte. Vamos chegar de volta. Agradecendo a você, amiga e amiga do canal. Quem me tolerou até agora, o nosso muito obrigado. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Vamos levantar o drone. Porque o que não falta é a obra para mostrar. E já estamos chegando. Quando eu falo estamos, porque toda a população acompanha através do canal de obras Mato Grosso no Ar. Com Nélio Oliveira. E todos vocês ao vivo daqui a pouco. Do drone lá de cima. Mostrando que realmente a obra veio para ficar. Para terminar. Se Deus quiser. Olha aí que maravilha. Patrolinha trabalhando aí à esquerda. Estou procurando a posição aqui, amigos e amigos. Estou procurando a posição. Estou procurando a posição para que a gente faça, para a gente ter uma sombra. Para poder transmitir. Tá bom? Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Olha aí. De frente para as terras do amigo que trabalha aqui na obra. Ele está trabalhando em casa. Olha aí. Da topografia. O Francisco mora aqui na frente. Valeu, gente. Obrigado. Um pouquinho das imagens do drone. Então está aí para você. Você merece. Forte abraço. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal